Só tem carros lindos, ofertas especiais esperando por você aqui na Hyundai Sevec do Grupo Serval, porque você já conhece, muitos anos de experiência e vai fechar um ótimo negócio aqui. Que tal essa Tucson? Venda ela, Daniel. Vamos lá. É uma Tucson 2011, automática, única dona, couro, completa, BS Airbag. Cliente Shop Tour, R$ 55,900. Esse é o especial pra você que tá assistindo Shop Tour. E agora? R$ 307,2010, SPAC automático. Oferta Cliente Shop Tour, R$ 39,900. Que legal. Tira os R$ 900? Tiro. Tiro mais. R$ 38,900 pro Cliente Shop Tour. Não, ficou melhor ainda. E o Fit, Danilo? Fit é um 2008, CVT automático, Cliente Shop Tour hoje R$ 31,900. É, eles capricham no preço pra você trocar de carro. E agora? E o i30, o i30 mecânico 2011, também completo, novo carro. Oferta Cliente Shop Tour R$ 46,900. É, tá legal. Então corra aproveitar, vem escolher seu seminovo aqui, tem taxas especiais pra financiamento, seu seminovo na troca, bem avaliado. Muito bem avaliado. É. Marisol Floriano Peixoto? R$ 3804, 323-6060. Não dá esse Sevec, corra pra cá.